Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Bom, na última aula, a Pro deixou para vocês lerem algumas resenhas das páginas 264 e 265 e responder as questões referentes a essas resenhas. Então, a Pro vai fazer uma correção rapidinha aqui para vocês conferirem aí no livro, ok? Questão número 1, letra A. Paiê é a primeira resenha. Marcela Pacheco é o autor e ilustrador do livro, conta a história de um final de semana entre pai e filho, é uma história em quadrinhos. Então, a primeira resenha que vocês leram, ela tem duas opções corretas. A primeira, que Marcela Pacheco é o autor e ilustrador do livro e ela é uma história em quadrinhos, ok? Letra B. O Pequeno Nicolau. Goncini é o autor do livro, mas não é o ilustrador. É um clássico da literatura brasileira. Conta as histórias engraçadas de Nicolau com seus amigos. Essa segunda aqui, o Diário Misterioso. O Pequeno Nicolau, aqui em cima, ok? Então, as respostas corretas. Goncini é o autor do livro, mas não é o ilustrador e conta as histórias engraçadas de Nicolau e seus amigos. Letra C. O Diário da Misteriosa Menina, que é esse aqui de baixo. É a outra resenha. Rogério Borges é o ilustrador do livro. As aventuras dos personagens acontecem em uma casa abandonada. Os personagens registram suas aventuras em um caderno. Então, duas opções também corretas, ok? O Rogério Borges é o ilustrador do livro. E as aventuras dos personagens acontecem em uma casa abandonada. Então, marcar as duas alternativas. A letra D. O que você está fazendo, Marcos? Então, essa é a última resenha que está aqui, que vocês leram aqui da página 265. Então, três opções. O que você está fazendo, Marcos? Os personagens da história são irmãos. É um conto de suspense. E a técnica usada nas ilustrações é a aquarela. Então, as respostas corretas. Primeiro quadradinho. Os personagens da história são irmãos, sim. E a técnica usada na ilustração é a aquarela, ok? Na página 267. Exercício 2. Responda. Que informação aparece destacada nas capas com letras maiores? Então, quais as informações que tem aqui, ó? Tá vendo? Em todas as capas, as letras são maiores. É o título do texto, né, gente? Então, o título dos livros. B. Que livros não foram escritos originalmente em português? São dois, tá? O Pequeno Nicolau e o Que Você Está Fazendo, Marcos. Tá? São esses dois livros. Letra C. Como você descobriu isso? Pela palavra tradução, né? Quando o livro não é escrito originário na nossa língua, tá escrito lá. Tradução e o nome de quem traduziu o livro. Tá? Então, pela palavra tradução que aparece na resenha desses livros. Essa é a resposta aí que vocês devem colocar. 3. Em sua opinião, ler resenhas ajuda a decidir o livro, que livro ler? Justifique. Provavelmente, você deve ter respondido que sim. E por que você respondeu que sim? Porque eles trazem informações do livro que você vai ler. Né? Trazem algumas informações sobre a história que o livro está tratando. Ok? Sobre o tema que esse livro está tratando. Então, você pode colocar aí. Provavelmente, você respondeu sim, né? Porque a resposta é correta, é essa. Então, sim. Porque eles trazem informações sobre o tema do livro. Sobre o tema que você vai ler esse livro. Ok? 4. Marca alternativa adequada. A foto que aparece em cada resenha é de uma página do livro ou da capa do livro? Claro, a foto é da capa do livro, né? Responda. Qual desses livros você escolheria para ler em casa e por quê? Tem que justificar sempre o porquê, tá, gente? Não me responda só o nome do livro e não coloque o porquê, porque a resposta fica incompleta, tá? B. Qual desses livros você escolheria para presentear um colega da classe? Qual colega seria esse? Por que daria esse livro para esse colega? Essas aqui são respostas pessoais que vocês devem ter feito aí. Provavelmente, quem não fez, tem que fazer, tá? Então, provavelmente, vocês vão responder aqui. Aqui, vocês vão responder com respostas pessoais, tá? A questão número 5 da página 267. Na página 268, nós vamos trabalhar um tema que vocês já começaram a ver, que é o uso da vírgula. Releia como o cachorro se descreve. Meu nome é cachorro. Sou o bicho mais belo, poçante, jeitoso e interessante do jardim inteiro. Responda. Nesse trecho, para que foram usadas vírgulas? Então, você vai usar aqui. Para que foi usada a vírgula? Para você responder a página 268, a Pro deixou um texto aqui no trelo, que tá... A Pro colocou uma foto aqui no trelo de um texto, que vocês vão copiar no caderno de português, ler esse texto, para depois responder essa página aqui. Esse texto é referente ao uso da vírgula, tá? Lá eu tô enunciando alguns usos, algumas formas de usar a vírgula e para que que serve, tá? Então, vocês vão responder a questão nesse trecho. Para que foram usadas vírgulas? Lá naquele texto que eu deixei para vocês copiarem no caderno, vocês vão encontrar a resposta para essa pergunta, tá? Agora é a sua vez. Observe os animais a seguir e imagine que qualidades eles dariam a si mesmos. Complete os textos. Não se esqueça de usar a vírgula para separar os elementos de enumeração. Olha só, cuidado com esse termo aqui. Também tem lá no texto que você vai copiar, tá bom? Meu nome é Borboleta. Sou inseto mais. Você vai dar ao menos umas três ou quatro características que a borboleta se daria do jardim inteiro. Igual o cachorro fez aqui. Só não pode copiar os mesmos itens que o cachorro se deu aqui, tá? Os mesmos adjetivos que o cachorro se deu aqui. Aqui eu quero outros adjetivos, tá? E aqui para o leão também. Meu nome é leão. Sou animal mais. Pelo menos três adjetivos. Da selva inteira, tá? Então, antes de realizar esses exercícios aqui, vocês vão copiar o texto que a Prodeixou no trelo no caderno de português, tá? Depois vocês lerem aquele texto sobre o uso da vírgula é que vocês vão responder a página 268. Ok, pessoal? Então, boa aula a todos. E depois que terminarem, tirem foto e mandem para a Prodeixou. Tá? Do caderno copiado e do exercício da página 268. Tá bom? Boa aula para vocês.